Salve galera, meu nome é Toad VH Salve, sou o Dog, hein? Vou com o BX na voz, faço parte dessa fogueira do grupo Estilo do Rap Salve, salve galera, aqui é o MC Jage Salve, aqui é a Izileo, certo? Integrante aí do grupo nosso Crio Por aqui o The Blake, diretamente da casa do Hip Hop Aqui quem vos fala é o DZ101 Sou o The Boy Edge, estou aqui na casa do Hip Hop hoje, uma apresentação especial Projeto dos nossos parceiros aqui, os Mati Louco, né? Temos uma festa, tinha um negócio fechado Tô muito animado Bastante flashbacks, samba rock O nosso parceiro de NG aí, Série Alife e toda a família da cultura Hip Hop Um abraço, um do Izileo, pra vocês aí Obrigada Um abraço e tamo junto, é nóis O Natal se livia o estresse Hoje não, João Os panos de lítio, brilho nos olhos Voz incomoda, o rap nem moda Sou que apavora, trilha sonora Hoje não, João Graças ao Pai, dinheiro e saúde Não se ilude, nós é virtude Estamos nascendo, os bico não aguenta As mina se atiza Vários esquemas, se põe problema Na madrugada, neblina traíra Não vejo nada Volta pra casa de cabeça erguida Essa é a jogada que nos motiva Hoje não, João Hoje não, João Se liga, irmão Hoje não, João É só condição Hoje não, João Hoje não, João No que vier Hoje não, João Hoje não, João No rolê, no proceder, se merecer Pode crer Brindar no dia de hoje Comemorar a felicidade Um motivo Estamos vivos a mil por hora Intensidade Princesa solteira de monte Sei que os malote não nos corrompe Os raps no horizonte Feito é quem sou Sujeito homem Na rua marginal padrão Odeia uma tentação Pobreza gera violência Mota e tristeza, destruição Nós temos o dor da canção Livra no Senhor Do modo opressão Na noite perigo Constrente, malícia Inveja e ambição Salve, salve o de bom coração Um brinde a nossos irmãos Sempre é recuo no bailo A festa é nossa É só condição Hoje não, João Hoje não, João Hoje não Eu gostaria de agradecer primeiro Ao nosso Senhor Jesus Cristo Por nos dar motivação Por nos dar fé Para que nós venhamos continuar A nossa caminhada Eu agradecer aí Pelo nosso projeto Smetloca aí Que mais uma vez Conseguimos realizar Um grande evento E só tem que agradecer A todos os manas aí Que fortaleceu Que sem eles Não teria seria possível MG Fontes CLA Life CLA Life O MG Fontes CLA Life Pelo menos louco Forever Semestre Feito um negócio fechado O melhor evento Que nós já realizamos Certo, Valmeliano? A situação total Paz a todos Juntos Tchau Tchau Tchau